Crise da Petrobras desviou o foco de um negócio nebuloso e um prejuízo de meio bilhão. Olha isso. Crise na Petrobras desviou o foco. Quando se soube que o próprio presidente Lula arbitrou a disputa em torno dos dividendos extraordinários da Petrobras e mandou que seis conselheiros votassem contra o pagamento, o presidente da companhia, Jean-Paul Patris, correu para negar. Não houve ordem do presidente, afirmou ele, dizendo que as informações a respeito e o abalo na bolsa em torno do tema eram espuma. Olha isso, pessoal. Horas depois, o próprio Lula desmentiu Prates. Numa entrevista no SBT, admitiu que teve uma conversa séria com a administração da Petrobras, porque é preciso a gente pensar no povo brasileiro. O presidente foi direto. Se eu for atender apenas as choradeiras do mercado, não faço nada, disse Lula. O mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz. Quer tudo para ele e nada para o povo. Será que o mercado não tem pena das pessoas que passam fome? Ai, o Lula é tão bonzinho. A Janja com um sapatinho de oito mil reais, preocupado com o pobrezinho. Daqui a pouquinho chega aí um desses petistas que tem a saídinha, vai chegar aqui para falar. Eu amo o Lula. Ele ama os pobres. Ele ama a pobreza. Ele não ama os pobres. Você tem que entender o português, claro. O Lula ama a pobreza. O Lula não ama os pobres. O Lula não ama os pobres. Ele ama a pobreza. Ele ama a miséria. Ele ama isso, a miséria. É isso que o Lula ama. É isso que o Lula ama. Vamos lá. Vamos continuar lendo aqui. Vamos continuar. Na opinião do chefe do executivo, a Petrobras bate recorde de produção, de exportação e de arrecadação. E a gente não ganha nada com isso. Seria importante que o presidente dissesse quem é a gente. porque 37% de tudo que a empresa distribui vai para a Caixa do Tesouro. 20 bilhões só em 2023. E outros 72 bilhões em 2022. Espera, 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 espera. Vamos parar, para, para. Para. Como é que é? Por que eles não falam toda a verdade? Por que eles escondem a verdade aqui? Como é que é? Vamos fazer uma reportagem melhor. Vamos fazer uma reportagem como ela deve ser feita. Vamos lá. Vamos lá. Quando o Lula fala a gente, a gente ganha com isso, aí aqui, seria importante para o presidente dissesse quem é a gente. Porque 37% de tudo que a empresa distribui vai para a Caixa do Tesouro. 20 bilhões no governo Lula e 72 bilhões no governo Bolsonaro. 72 bilhões do governo Bolsonaro que foi para o Caixa. Ué, espera aí. Você lembra da fala de que Bolsonaro não deixou dinheiro no Caixa? O imbecil do petista acredita. E sem querer, a Globo confessa que Bolsonaro é melhor que Lula. Sem querer, porque a Globo nunca vai querer isso. Mas o que a Globo está dizendo aqui é que Bolsonaro deixou 72 bilhões no Caixa. É isso que a Globo está dizendo. Não vai dizer Bolsonaro porque vai pegar mal para eles e o Pix não cai. Não vai cair Pix. mas eu tenho que botar ali como tem que ser feito. 2023 é o Lula. 20 bilhões. 72 bilhões foi o Bolsonaro. E esse dinheiro foi para onde? Porque o Lula, ele sabe que as pessoas que votam para ele são pessoas que não têm educação, não têm estudos, não têm conhecimentos. Então, o que acontece? O Lula vai e fala assim, a Petrobras faz dinheiro só para os ricos e a gente, o pobre, a gente não faz dinheiro. Da onde vem o dinheiro do Bolsa Família? Da onde vem o dinheiro que ajuda os pobres? Da onde vem esse dinheiro? Da onde vem esse dinheiro? Muito desse dinheiro vem quando as empresas fazem dinheiro e dão lucro. muito desse dinheiro vem quando as pessoas pagam impostos. E como é que ela paga imposto? Recebendo dinheiro. Como é que ela recebe dinheiro? Quando a Petrobras cresce, muitas pessoas fazem dinheiro. Essas pessoas que fazem dinheiro, elas pagam mais impostos. Os mais impostos são usados para todo esse tipo de coisa. Então, a Petrobras, quando cresce, muita ajuda chega aos mais pobres. Ajuda chega a todos. mas ele engana as pessoas porque as pessoas acreditam porque não estudam e não entendem. Eles acham que o dinheiro do Bolsa Família deve ter uma árvore de dinheiro ali atrás do Planalto, deve ter uma plantação de notas de dólar que ele vai ali no final do mês, ele colhe as notas de dólar e ele envia para as pessoas. Poxa, não é assim, querido. A realidade é uma. Quando a empresa cresce, as pessoas fazem mais dinheiro. As pessoas fazendo mais dinheiro, as pessoas pagam mais impostos. Os impostos são usados para isso. O dinheiro que é colocado no caixa, ele é usado para isso. Entendeu? É usado para isso, para ajudar as pessoas. Aqui, ó. Outros 72 bilhões do Bolsonaro, vamos falar Bolsonaro para deixar eles com raiva, Bolsonaro, Lula 20 bilhões, Bolsonaro 72 bilhões, que ajudaram a pagar gastos da Bolsa Família, Educação e Saúde. Ai, meu Deus! Então, Bolsonaro! Ai, ai, ai! O malvadão do Bolsonaro que com o governo Bolsonaro pagou Bolsa Família, Educação e Saúde. Então, você vê que o Lula fala aos ignorantes. O Lula fala aos ignorantes. E o ignorante acredita que isso... O ignorante acredita que o Lula está certo. Poxa, a gente não quer uma empresa... Porque pensa comigo, pessoal. Pensa na lógica. Vamos bater um papo aqui, sério, isso aqui. Pensa na lógica. Imagina Petrobras, uma empresa gigantesca, faz dinheiro pra caramba, e não existe nenhum retorno ao povo brasileiro. Então, é óbvio, é óbvio que é uma sacanagem, que é uma empresa que só ajuda os ricos, é uma empresa do mal, nós temos que tirar os dividendos, nós temos que... É lógico. Mas, se ele falasse a verdade... Porra, pedi pro Lula falar a verdade, aí eu peguei pesado, né? Porra, peguei pesado. Então, digamos que a mídia falasse a verdade, já que o Lula nunca vai falar a verdade. E a mídia, o Jornal Nacional, que recebeu muito pix pra não falar o que tem que falar, se o Jornal Nacional falasse a verdade e explicasse ao povo brasileiro que, quando ele dá mais dividendo ao povo, o povo não vê intervenção ou interferência do governo. Não vendo interferência do governo, você investe mais na companhia. Investindo mais na companhia, mais a companhia cresce. Mais a companhia crescendo, mais dinheiro vai para o tesouro. Mais dinheiro no tesouro, mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para a educação, mais dinheiro para o Bolsa Família. Ou seja, o dinheiro que você está recebendo do Bolsa Família é dinheiro que vem da Petrobras, é dinheiro que vem dos lucros, é dinheiro que vem das pessoas que fizeram dinheiro. Se a mídia explicasse isso, ninguém votaria para o Lula. Mas o Lula faz o trabalho do Robin Hood. Vamos roubar do rico para dar para o pobre. Nós estamos tirando o dividendo do rico. E a gente vai dar esse dividendo para o pobre. Porque o mercado não se preocupa com os pobres. Não, quem se preocupa com o pobre é a Janja, que comprou o sapato de 8 mil. Quem se preocupa com o pobre é o Lula, que gastou um bilhão viajando no ano passado. Quem se preocupa com o pobre é o Lula, que come lagosta enquanto o pobre está comprando osso. Aí teve a Bolsa Picanha, que ia ser, na verdade, a Bolsa Osso. Porque aquele dinheiro ninguém ia comprar picanha, só osso. Então as promessas do Lula para os pobres sempre foi as mesmas. Muita promessa e nada acontece. O pobre sempre continua pobre. Então se explicasse isso para as pessoas, as pessoas estariam aí acordadas e não estariam votando para o Lula. Mas o que acontece? Eles mentem. E as pessoas acreditam que realmente esse dinheiro só vai para os ricos. Eles não entendem isso. Vamos continuar aqui que a gente vai pegar as perguntas de vocês. Se há espuma nessa discussão, ela ofusca não o que aconteceu na semana passada, e sim quanto as coisas já mudaram na Petrobras desde o terceiro mandato de Lula. Quando o pendega dos dividendos começou, as manchetes sobre a empresa estavam concentradas em outro assunto, bem menos confortável de discutir diante dos microfones. Um contrato em que a Petrobras se dispõe a perder meio bilhão de reais em oito meses para salvar da bancarrota o Nigel, um fabricante de fertilizantes com bons amigos do governo. Olha a corrupção do governo Lula sendo dita pela Globo. Assista! Em 2019, ainda durante o governo Bolsonaro, a Unigel arrendou na Petrobras duas fábricas, uma da Bahia e outra de Sergipe. Quando a companhia passou a se desfazer dos negócios que considerava menos rentáveis, nos primeiros anos, a guerra da Rússia contra a Ucrânia levou a escassez da matéria-prima e o alto preço de fertilizantes. A Unigel teve lucro, mas em 2023 o quadro mudou. A empresa passou a ter prejuízo e parou as fábricas. Entraram em campo, então, os contatos do governo Lula 3.0. Em 29 de setembro de 2023, as duas empresas fecharam um acordo sui generis por ele. A petroleira fornece gás à Unigel e recebe um pagamento de fertilizante para vender no mercado. Só que os preços do gás estão em alta e os fertilizantes em queda, o que fez os técnicos do Tribunal da Conta da União calcularem que a Petrobras terá um prejuízo de R$ 487 milhões se levar o negócio adiante. A diretoria justificou o contrato afirmado que o prejuízo em financiar a Unigel é menor que de fechar endividamente a unidade. A diferença, que seria de R$ 100 milhões, corresponde ao custo que a Petrobras teria caso seus funcionários fizessem uma greve em protesto contra a demissão dos funcionários à Unigel. O ministro da TCU, Benjamin, relator do caso, está até agora sem entender como o fechamento de uma empresa privada com 255 funcionários poderia fazer parar toda a Petrobras, algo que não ocorre nem quando a própria petroleira parou essa mesma fábrica. Pessoal, é uma corrupção com um buraco de quase meio bilhão que o governo Lula está fazendo agora. É isso aí. Então, as pessoas estão preocupadas com o dividendo da Petrobras, mas eles não perceberam a cortina de fumaça que era a compra dessas empresas privadas que Bolsonaro tinha vendido. Bolsonaro esperto. Vendeu, Lula comprou. É aquela coisa, né? O Bolsonaro fazendo o Brasil menos Brasil, mais Brasil, menos Brasília, e Lula mais Brasília, menos Brasil. Então, o Lula quer comprar tudo de volta. Tudo que foi vendido no governo Temer, governo Bolsonaro, o Lula quer comprar de volta. E essas duas empresas serão prejuízo de 500 milhões, ou seja, meio bilhão de prejuízo. Só prejuízo. O grosso entra em todos os lados e as pessoas não estão vendo. Entendeu? É um absurdo o que a gente está vendo. E aí, a desculpa que ele fala é o seguinte, se a gente não comprar essas empresas, não fizer essa negociação, eles vão entrar em greve e a Petrobras vai parar. Porra, o que tem a ver a Petrobras com essas empresas? Nada. que a gente está vendo.